Olá, pessoal. Estamos dando continuidade à nossa oficina de bonecos de fantoche de espuma. E, mais uma vez, aqui com o Beto Fantoche, contador de histórias, escritor, oficineiro, bonequeiro e dono dessa maravilha que vocês estão vendo aqui, que é coisa maravilhosa. Dá uma olhada. E lembrando que o exemplo do boneco que nós estamos fazendo aqui é a Rosinha. Oi, Rosinha. Tudo bem? Oi, Lelete. Tudo bem? Tudo bem. E com você também? Ai, eu tô ansiosa. Nós também. A gente espera conseguir fazer um boneco tão lindo, maravilhoso como você, tá bom? Com certeza. Gente, o módulo de hoje é corte. Muito importante, muito importante mesmo. Então, vamos começar falando sobre corte? Vamos. Então, vamos falar sobre corte. Gente, eu vou pegar a Rosinha. Você cuida dela? Eu vou pegar. Vem cá, Rosinha. Vem cá, meu amor. Fica aqui sentadinha, que agora nós vamos trabalhar. Bom, no módulo anterior, nós falamos sobre tingimento. Então, dando continuidade ao tingimento, eu quero mostrar para vocês isto aqui. Era assim, branquinho. Aí nós fizemos esta tonalidade, que já deu uma diferença bem grande. Esta tonalidade e esta tonalidade. Isso. Então, vamos lá. Vamos falar sobre corte? Olha só, gente. Vocês se lembram que a gente tinha o molde, né? Em papelão, duas vezes, já está aqui. A gente já cortou. As peças mais fáceis, a gente já cortou, porque não tem muito segredo, gente. Só tem que ter precisão, certo? Mas não tem muito segredo, não. Então, aqui já está o pinho, não é isso? Isso. A cabeça, o que mais? Aqui os braços. Isso. Ó. Aqui os braços. Dois. Aqui as pernas. Não tem segredo. Do jeito que está. Isso mesmo. Orelha e nariz. Já temos aqui, ó. As três. Orelha e nariz. E temos aqui também a nossa... Língua. A nossa língua. Tá bom, gente? O Beto pediu para que a gente deixasse os cortes mais precisos para que a gente faça aqui, na frente. Para que ele possa explicar as técnicas que são um pouquinho mais elaboradas. Como, por exemplo, né, Beto? A mãozinha, né? Eu vou pegar aqui, então, a espuma. Porque aí agora eu vou tirar um pouquinho da nossa frente. Diga aí, Beto. O Beto tem algumas coisas importantes para dizer para vocês sobre esse tipo de... Até de como você faz o molde. Primeira coisa. O alfinete, você vai pegar eles e vai colocar aqui. É para o molde não escapar, Beto? Correto. Para você não... Riscar errado. Olha só, para o molde não deslizar. Tá bom? Porque até mesmo para arriscar, ele tem que ter técnica. Gente, lembrando que nós já passamos a medida das peças para vocês, tá bom? No outro módulo. A caneta de pé. Aqui já está tudo presa. Não aperte a caneta. Para ela não mover o molde. Quando o negócio é preciso assim, a gente nem fala, né? Essa parte de dentro, se você não tiver a caneta no formato certo, ele não vai ficar correto. Na hora de cortar, né, Beto? A gente corta torto, né? É. Aqui. Olha, que legal. E Beto, me diz uma coisa. Você estava falando sobre essa caneta, né? Que tem que ser bem... A gente precisa ficar bem esperto com essa caneta, né? Essa caneta, geralmente, ela solta tinta. Só deixa eu mostrar aqui para... Como ficou. Ó. Tá bom, gente? Pronto. Pode cortar. E se você... Não cortar certo, você pode manchar a peça com essa tinta que ela sai. Então tem que dar uma entradinha, tem que cortar um pouquinho antes do risco, né? Um pouquinho antes e, olha, a tesoura de pé. Você não pode tombar a tesoura, ela tem que estar de pé. Eu estou achando que é um negócio muito terapêutico. Não vejo a hora de fazer a minha mãozinha, porque lembre-se, olha a cobaia aqui. Eu vou fazer também um boneco. Assim como, enquanto o Beto está fazendo o nosso boneco exemplo, eu também vou tentar fazer o meu. Bom, eu sou suspeita para falar, porque eu sou contadora de história, atriz também. Então amo, trabalho com fantoches e nunca, nunca fiz um fantoche. Vai ser a primeira vez e vai ser um orgulho, né? Já pensou a gente trabalhar com o próprio fantoche que a gente fez? Isso é muito legal. Aqui, vamos tirando o acabamento, por quê? Mostra uma coisinha aqui. Não sei se dá para ver aqui a tesoura. Mostra uma coisinha aqui. Olha só, gente, o que ele está tirando. Ele está tirando essa linha azul. Por quê? Ele deitou a tesoura e está começando a tirar a linha azul. Porque primeiro que mancha, segundo que é a técnica, né? Ela pode estragar o seu boneco. Então vamos tirar um pouquinho assim. Aqui já temos uma peça pronta. Olha que legal que ficou, gente. Muito legal. Lembra que a gente comentou que seriam duas partes, que são duas partes, são duas mãozinhas assim, ó. Então a gente vai ter que cortar outra dessa. Mas o Beto tem uma técnica, né Beto? Isso. Então nós vamos colar essa parte que está manchada. Aqui. E já vai evitar de estar riscando. Então a gente já poderia deixar, por exemplo, aqui, com um alfinetinho assim. Pode. Para não sair do lugar. E a gente já pode estar cortando e deixando para o próximo módulo, para a gente poder estar colando. Então aqui a gente só vai fazer isso. Reserva essa. Reservar, certo? Pronto. Olha só. Então olha como ficou. Porque ele vai passar a cola, vai colar e depois vai recortar. Vai sem riscar nenhum. Ah, vou. Claro que vou. Agora chegou a minha vez. Chegou a minha vez. Bom, vamos lá. Se eu errar... Caneta em pé. Quanto menos apertar... Quanto menos apertar, melhor. Menos vai sujar. Certo. Isso aqui é só para a gente se guiar mesmo, né? É. Olha, gente, até que estou me saindo bem, hein? Uau! Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu aqui. Aí. Ó. Ó. Vou tirar a mão da espuma para ficar mais fácil. Correto. Né, Beto? Isso. Vou tirar a espuma. Reserva. E vou começar a cortar um pouquinho antes. Né, Beto? Isso. Um pouquinho antes. E vamos que vamos. Opa. Pronto. Agora vou começar a tirar... Isso. Acabamentozinho. O acabamentozinho. Vou tirar... Estou tentando tirar a tinta, né? Isso. E as pontas, né? Ó. A tinta e as pontas. Os excessos que ficam. Gente, é muito fácil, viu? É muito fácil. Não tem nada aqui que a gente possa dizer que... Ai, nossa, a mão não vai sair. Não, não. Olha aí. É gostoso, né? É. Adorei. Adorei. Então, agora, eu vou ter que pegar mais um pedacinho aqui, não é? Isso. Para poder reservar a minha mãozinha sempre, que nem diz o professor, tentando ver qual é a melhor maneira que eu vou economizar. Ó. Achei uma maneira de economizar aqui. Pronto. Vou colocar o alfinetinho aqui, só para segurar. E vou reservar essa mãozinha. Correto. Pronto. Muito legal. Muito bem. Temos as mãos. Muito bem. Já fizemos as mãos, Beto. E agora? O que a gente vai fazer? O que tem mais para fazer? Olha, nós precisamos fazer o sapato. O sapato. O sapato. Esse aqui é o molde do sapato. Legal. Então, vamos primeiro passar para o EVA preto. EVA preto. Que é a sola do sapato, não é, Beto? Isso. Importante, primeiro, eles fazerem no papelão. Isso aqui, olha que interessante. Esse papelão aqui, ele não serve só de molde. Ele já é mesmo o sapato do boneco. Ele serve de sola de sapato do boneco. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Então, aqui não tem muito segredo. É a mesma coisa. A canetona. Dois dedos. Certo. A caneta em pé. Veja bem. Esse daqui é o meu. Esse é o outro. Ele tem o par. Isso que eu ia dizer, Beto. Esse amoladinho aqui, gente, ó. Tá vendo? Dá licença um pouquinho. Esses dois, ó. É porque é o pé direito e o pé esquerdo. Muito legal. Muito legal. Então, não mistura não, porque você vai ter o seu. Tá. Aqui. Vamos lá. Bom, esse pé é um, esse pé é o outro. Pé com pé. Tá. Vou fazer o outro. Vamos lá. Gente. Simples, não é? Então, eu acho que... Vou falar só mais uma coisinha aqui. Lembra das moedinhas? De um real, de cinco centavos? É justamente para fazer esse tipo de coisa aqui, ó. O olho. Tá bom? E dar uma bolinha preta aqui. Esse é um tipo de olho. Existem vários tipos de olho que o Beto estava falando para mim. Por exemplo, uma bolinha dessa cortada ao meio, também é um olhinho. O dente. Como é que eu corto o dente, Beto? Segura. Aqui, ó. Vocês viram? Aqui, eu vou dar um acabamentozinho aqui. Pra clicar. E vou fazer uma entrada aqui. E outra. É quase como se fosse uma boquinha, né, Beto? Isso. É uma boquinha praticamente. Minha dão, Edna. Aqui, eu vou dar o acabamentozinho. Ficar um pouquinho mais fino. E quando eu for colocar na boca, eu vou colocar, aí eu vou ver o tipo de dente que eu vou escolher. E aí, o que você faz? Você só corta? Eu vou cortar de acordo com o tipo de dente, que eu vou querer ser dente aberto. Por exemplo, faz um dente qualquer aí, pra gente poder ter ideia. O dente normal seria isso. Tesoura. Ó, o dente normal são três picotadinhas, né? Isso. Ó. Tá vendo onde foi que ele cortou? Ó. Esse é o dente. Olha outra coisa muito legal, miudinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ali na câmera, porque isso é muito legal. Ó, esses são os cílios, né, Beto? Cílios. Olha isso. Olha que legal esse cílio. Olha. Ele é todo abertinho. Tá vendo? Muito legal, né? Bom, gente. Faz um cílio. Vou fazer um cílio. Aqui, aí você vai fazer este corte de uma ponta a outra. Ah, olha aí, que legal. Aí vamos tirar o excesso. Mesma coisa ali. Mesma coisa. Um serve de molde pro outro, né? É, senão vai ficar... Um cílio de um jeito e outro cílio do outro. Um cílio de um jeito e outro cílio do outro. E aqui? Ó, como se fosse... Quem já assistiu o Pequeno Príncipe? Um elefante dentro de um chapéu. Isso mesmo. Aí, ó, segura ele aqui. As pontinhas junto. E vai picotando. E vai dando uns... Picotadinhas bem pequenininhas. Com a tesoura de pé. Gente, enquanto ele acaba aqui, Corre lá. Vai recortando todas as suas peças. Fica com todos os seus moldes bem recortadinhos. Tá bom? Que no próximo módulo, A gente vai ensinar colagem. Tá bom? Então, até lá. Não percam. Tchau.